O Bruno, seguinte pai Que história é essa? De um vídeo seu vazado Vazou um vídeo seu Explica pra nós o que aconteceu Mas explica como é que foi isso pai Eu tenho três vídeos no meu celular seu Um sabugando, o outro Tô morto com o pau pra pulado E o outro a mina pagando o babão O que aconteceu? Uma revoada que houve A gente foi pra Angra dos Reis no Rio de Janeiro Fala em Angra dos Reis, você já foi lá? Não, pra questão do vídeo Que vídeo é esse Angra dos Reis é bonito, já viu? Como é que foi esse vídeo aí? Tá rodando nos Whatsapp, Bruno Ah irmão, é tipo assim Eu fui pra uma revoada lá em Angra dos Reis E aí naquele teor Naquele teor da emoção alcoólica Aí naquele momento ali íntimo e tal E aí os paparazzi apareceram Filmaram e vazaram, entendeu? Mas nada de mais Eu no meu modo de entender Nada de mais, entendeu? Porque coisar é bom, né? Tu gosta de coisar? É bom, né pai? Mas gravando é embaçado Mas deixa eu te falar uma coisa agora Eu já tive dúvida também Eu já tive dúvida O que que tem? O que que tem? É que meu pinto é maior do que eu tenho E você acha graça nisso? Eu te ganho, porra Qual a graça nisso? Ah, porque... Pô, você é um monstro, né cara? De ser humano, pai Deixa eu ver aí, Datora Deixa eu ver Não, no vídeo Não, é frio isso Não, não pode Eu não entendo não Não fui eu que gravei não, pô Quem foi que gravou? Hã? Gravaram aí uns amigos meus aí A Gerusa A mina? A Gerusa Ela que soltou na rede? A Gerusa A gente tem um Instagram Que faz negócio de mulher e tal Bota a calcinha no rego É o homem, entendeu? Então é isso, galera Tá rolando um podcast aqui na mansão Vai cair, eu acho que vai Vai cair, meu Vê se desenhar? O que? Desenhar o... Não, mas se pegar vai cair Não, se pegar não Só se desenhar Tá dando trabalho, irmão É o BO Mas é BO, brother Por quê? Porque é BO Por como é ser BO? BO, porra Você se apaixona por ela Tu perdeu a vida Não, mas a Gerusa é bonita, irmão Você achou mais bonito da mansão? É Além de ser bonita Sem frescura, né, pai? Assim É isso que eu acho interessante É uma menina bonita Tá estourada E não perde a essência Que é a humildade Tem uma que Ai Eu quero Tá Uma frescura Deixa eu falar algo pra vocês aqui Nesse vídeo aqui Eu sou um cara Eu sou do signo de câncer O cara do signo de câncer Ele é muito afetivo Ó, eu chego em você Tô um abraço Dá um beijo Na boca não, pô Entendeu? Nas meninas eu faço assim Só que tem umas que acham que eu Que eu sou chato e tal Né? Eu peço até desculpa Você tá falando isso porque você foi pras ideias aí, pai Não, mas eu posso falar com você? Foi pras ideias A menina que chamou atenção lá Que me denunciou Eu fui lá pra saber Sobre a situação Qual foi o caso E até agora não me deu uma explicação Entendeu? Eu não posso Quando alguém me Quando alguém me Me critica E eu errei Eu baixo a cabeça, pai Eu baixo a cabeça Agora Eu sei denunciar De uma coisa que eu não fiz Aí é frio Pega o negócio Naquela Preta Moçã Que ela comprou Então é isso, rapaziada Tamo dando start aí Num projetinho nosso Pega o nosso rosa Pega E tu, gordo Certinho E tu, faz quanto tempo Última vez Última vez Ontem Ontem Não, não posso falar, né Solteiro Sem dever satisfação pra ninguém Já de uns dias Sempre fui na realidade Mas Eu tô abdicando de muita coisa Por ser quem eu sou hoje, Bruno É isso aí, pai Esquece Nada pode prender o outro gordo Com certeza É igual Igual eu, também Eu sou solteiro Sou livre Já namorou, pai? Eu? Eu já namorei com uma menina Tempos atrás Durou duas semanas Mas aí não deu certo E de lá pra cá Eu não quis mais, não É melhor Eu prefiro ficar sozinho E pegando uma aqui Mas depois que a mansão Chegou em você Sua vida sexual aumentou, né, pai? Aumentou? Você é um presente de Deus na minha vida Aumentou, né, pai? Ganhou iPhone 12 Cadê o iPhone? Pega lá pra nós ver Itoguro Toda mudança Mesmo que seja pra melhor Sempre vai ter Problemas Sempre vai ter dificuldade O que a gente não pode É deixar essas coisas nos abalar Daniel, você Porra, você é o cara Que abre as portas Dá oportunidade pras pessoas Ajuda as pessoas Ainda tem gente Que é ingrato E não agradece você Eu, pô, cara Como eu falei Hoje eu tive num podcast Hoje Lá do 011 Da Coelho de Silva Record Inclusive você já esteve lá E eu, pô, disse Toguro é um presente De Deus na minha vida O JP tava lá? Tava, o JP Estou olhado, cara, pai JP Eles que te chamaram, foi? Foi JP M10 É, Portuga Pô, pessoal lá Portuga é o dono lá, né? Pô, maior receptividade Entendeu? Esse time lá é muito carinhosa Muito agradável Tá fazendo um vídeo legal, senhor Muito bom Foi maravilhoso E você é um irmão Um presente que Deus me deu Tamo junto, mano Eu gosto de passar Não, pô É frieza, pô É frieza, né? Então você é um irmão Seu presente que deu a minha vida Eu peço muito Que Deus te abençoe Mantenha sempre com saúde forte E que nada venha Abalar a sua vida E que você cresça cada vez mais Dando oportunidade Pra esse Brasil imenso Que merece oportunidade Muitos jovens aí Muitas pessoas talentosas Que você ainda vai dar Tá com a camisa do Remo, pai? É, tudo do Remo Do Pará Comendo tapioca Tapioca não é Tá com as meninas lá Então vamos ver Como que vai dar isso E aí, pai? Vou trazer uma camisa do Remo pra você Substitui o Joel ali com o Bruno, pai Vai lá, Bruno Vou trazer uma camisa do Grupo do Remo pra você Eu quero E também mandar um abraço Pra torcida rival lá Vai lá, pai Vai lá, pai E aí, pai? Fala na live aí do vídeo que vazou Vídeo que vazou do Bruno Vídeo vazado Vídeo vazado Na putaria Vídeo vazado Vídeo vazado do Bruninho Quem viu? Um beijo do Pará Um beijo pro Silvio do Capão E do Leão Vídeo vazou um videozinho do Bruninho, galera Vídeo vazou um videozinho do Bruninho O que que foi, Bruninho? Nossa, eu digo 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 Por quê, pai? Tinha até um balando na minha barriga Por quê? Que que é isso? O que que você tomou? Ih, eu acho que porra foi isso Sei lá que já foi isso Presta treino, pai Mas eu não Mas eu não vou treinar, mano Vomitou quantas vezes? Duas vezes Cazei duas vezes Tá coçando tudo? Eu não tenho nada De chegar ao sono, mano